Bom dia, meu povo! Sabadão aqui em Miami. Já estamos na rua, batendo nossas pernas. Vamos começar este vídeo. Tô aqui atrás hoje, mas a Lícia está na frente com a Cláudia. E hoje a programação está intensa, porque é praticamente um dos últimos dias, né? Na verdade, a gente vai embora na segunda-feira. Mas amanhã a gente vai ficar bem de boinas, fazendo umas coisinhas lá no prédio mesmo e tal. Então, de batação de perna e de teta. Eu acho que ele não adianta para a galera o que vai acontecer, entendeu? Exato. E quando eu fazia isso, aí dava tudo errado. Aí tem que mudar os planos. Não, tipo, sei lá, vai, vou fazer uma coisa. Olha que parque bonito aqui. Não, então, aí a gente vai... Aonde a gente está indo agora? No Midtown. No Midtown comer Five Guys de novo. Porque estou com muita vontade de comer o Five Guys novamente, antes de ir embora. E vamos na BFM Body Works, porque hoje tem anual sale, gente. Tem duas vezes no ano que a BFM Body Works faz um super sale, né? Uma super promoção. E calhou de ser hoje. Pela primeira vez eu vou pegar um sale. Porque você imagina você ter o sale... No começo. Não, então quando é tipo assim, no dia seguinte que você faz o ano. É verdade. Então deu certo. E aí, gente, vai lá. E depois, Marceline quer ir no Dolphin Mall, que é um shopping meio outlet também. Só que é mais próximo, né? É um outlet? Que é mais próximo do que o Solgrass que a gente foi aquele dia. E aqui onde estamos? Aqui é a Overtown. Hum, ó, Marceline está de copiloto hoje. Claudine está driving. E bora que bora começar comendo, porque estamos todos mortos de fome. Marceline está com fome também? Arrasou. Ó, começou os grafites. A gente já sabe que a gente está entrando na parte de Wynwood. Que está rolando festival Pride, inclusive. Festival das Gay está rolando. Mas era muito caro e a gente não vai, não. A gente não gosta das gays. Ah, é? Adorei. E aqui é o Walls também. Ah, esse Mac and Cheese é maravilhoso. House of Mac. Ah, esse lugar aqui é lindo. Ah, o moço ali tirando fotinhos. Olha lá as bandeiras gay. As bandeiras gay tudo. E aí E aí E aí E Música É que eu estou vendo de guia turístico hoje Tem um lugar que abriu agora aqui que está bombando Que é lindo, principalmente para tirar foto Sou doida para ver Só tenho que ver no Yelp os preços E hoje está bem movimentado É porque é sábado e o brunch é bombado Dali já é o Target Esse lugar aqui na esquina Aqui na direita Esse lugar aqui Que lindo Calma que eu vou virar aqui na rua E por dentro os lanches As coisas são lindas Olha aqui que lindo Para tirar foto Lindo Lindo né Nossa Muito fofo Ah mas Devia até falar para a gente combinar para ver E a brasileira né Aham Olha essa cara ali também Que eu mostrei para você aquele dia Gente uma curiosidade sobre o Five Guys O chão é sempre Olha isso aqui Meu pé está Eu não estou fazendo esforço É óleo puro Eu fui no banheiro agora Eu estava em pé fazendo xixi Minha perninha foi fazendo assim A copa está pedindo ali Eu já vou pedir E todos são iguais Aí ó A batata fica aqui Um saco O óleo Que eles usam Peanut oil Super vibes Já vamos no lugar Ai que delícia O hambúrguer com Hoje eu peguei a batata grande E o hambúrguer deu 20 dólares Mas sem batata dá tipo 12 E vamos comer né Prontinho Peguei mais um refrezinho ali E agora a gente vai lá na Bethany Body Works E agora a gente vai dar um passagem E vai dentro da Lourdes Animado Oh guys That was so nice Olha ali tem um Brazilian Steakhouse True Brazilian Brazilian Acai Bowl Aí tem picanha Tem uns negócios Parecem bons Estroganos Estroganos Resolvemos dar uma entradinha Na guerra Pra ver a coleção de Pride Gente que camiseta linda Tô apaixonado Amei 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 Gente Estados Unidos Me faz gastar dinheiro Eu só queria comprar uma camiseta Tive que comprar duas Porque senão ia sair mais caro É porque quando você comprar mais É mais barato Aí tive que comprar duas Sobre isso Daquele tipo de seriado Todo mundo ganha frisco Ele fala assim Se você não gasta Todas as contas é maiores É sobre isso? A próxima vez O ideal é não comprar nada Quer passar na Home Goods? Não A gente quase não foi na Home Goods Não A gente tem que forrar Ah gente Todo dia Olha Quer um filtro dos sonhos? Entramos aqui na Paris City Porque a Cláudia Mosca de verão Ai que bonitinho De tubarão Ai 2 por 3 dólares Entendi Ó Não quer uma sainha de Mona? Gente isso aqui tem tudo lá no Brasil Minha cara Bem bonitinho Esse aqui também Ó Gente 8,50? Ah mas tem várias Ai que legal Gente olha quanta coisa Fantasia 4 de julho E aqui é tudo setorizadinho Eu fui numa É Parecia ir lá em Orlando Uma vez Vamos ver as cocitas Mas achei essa meio defalcada Não tem tanta coisa Bom Não tem tanta coisa Sacanagem também né Ai gente olha Exausto da chuva É só a gente começar A bater uma perna Que a chuva pega nós Cara Que saco Já estamos nós tudo na chuva De novo Mas tá ótimo né Vamos na Baby Body Works Não vamos reclamar Que é dia de promoção Meu povo Foi na chuva mesmo Vamos que vai Uhul Clearance Clearance Eu amo o Clearance Cadê a Faldinha gente? Vamos que vamos Vamos que vamos Olha isso R$4,95 Esses body care Tem Ai que delícia Acho que vou levar um Uma vacina desse Não sinto o cheiro Gente muito fofos Ela viu a Pipa Ela perguntou se Ela queria um treatzinho Um petesquinho Aí eu amo esse lugar Gente Olha a Claudinha Tô pegando aqui Uns trem Quer Depois que eu segurei ela Pra você fazer os negócios Com calma Tem vários cheirinhos Tudo da promo Sunshine Mimosa Ai Fiji Acho que é o Não Guava não deve ser não Bahamas Olha quanta opção Gente Socorro Ah é de final de ano 3 dólares Alguns sim Alguns sim Eles misturam Entendi Olha Gostei Levei Entendeu? Gostei Eu falei Gente Que roupa é essa Na verdade é assim Gente Que preço é esse Não Olha só Gente Que preço é esse Gente Que preço é esse Eu vi na vetrina Uma loja em Miami E falei Gente Quanto que tá saindo miga Que isso Tá saindo por De 7,50 Por 1,88 Ela tá levando todos É mas ó gente Não era tudo Que tava na promoção Não tá Mas consegui comprar Algumas coisinhas Com preço bem legal Acabei que comprei uma vela Como vou fazer pra levar? Não sei Mas tava muito barato E aí acabei levando Que é um cheirinho De final de ano Que tava ali perdido E eu adoro Mas sei nem que achou Inclusive E é isso Partiu Ainda tem outra BFM Baryorks Lá no shopping Gente Tá rolando Uma produção Hollywoodiana aqui Depois vocês vão Conferir lá no Instagram Da Claudinha O resultado Nossa Tá complicado Tá complicado Já mandado Usar pá Essa aqui é a Old Cutler Road Nossa Que bonito Você imagina No Natal Tudo decorado Que a galera Decora Tá bem massa Tchau 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 Música Música Tem hora pra começar e tem hora pra acabar. Sério? Normalmente tem duas horas, claro. Que bom. Mas é festa de criança. Festa de criança. Ah, tá certo, né? Ah, aí só serve pizza e cupcake. O telefone tá tombando o louco pra nós. Meu, chega! A câmera do iPhone, a hora que ela liga, ela já perde misericórdia. E agora você tá filmando o que? A selva? Eu tô filmando tudo que eu quiser. Porque essas casas, elas aparecem do nada. Ah lá, lá. Lá tinha uma casa bonita. Lá tinha uma casa bonita. E aí E aí E aí Olha que graça esse lugar. É a coisa mais lindinha. Muito fofinha, ó. É bem antiguinho, assim. Nossa, eu achei super vibes. Olha que gracinha. Achei super vibes. Da Verley Hills. Aí, ó, o restaurante italiano que a gente sempre tem. Olha que lindo esse aqui. Aham, é esse aqui, ó. Olha, Anderson Farinelli. Um beijo. Maravilhoso. Miami, que aqui todo mundo é muito, coisa assim, com faculdade, né? Esse bar é totalmente local. Totalmente local. De planta. Olha que gracinha isso aqui, gente. Gente, isso aqui é muito bonitinho. É muito Beverley Hills, gente. Beverley Hills é isso aqui. Coisa mais linda. Aí tem essa pintaria aqui. Daí, aqui tem um restaurante. E aqui é um parque. É bem legal esse parque. É um parque com uma marina. Tá, um parque com uma marina. Bem legal. Dá pra ver essa região. No Brasil. Em São Vicente. E o céu, como tá lindo. SV. Você chama de SV lá? Não. Quer dizer, não sei. Bom, passamos pra pegar a Shai. E agora estamos indo para o Dolphin Mall. Vamos ver quais são as oportunidades do dia por lá, entendeu? Vou parar bem longe. Depois de descer, loucura. Hoje fomos mais espertos. Marcelinho trouxe a mala. Muito obrigado. Porque tá doido. Aquele dia a gente ficou carregando o saco alanhado. Foi eu, ó. Ó, aqui tem Burlington. Marshalls, Home Goods. Tudo novidades. Que a gente não foi ainda, sabe? Calzedonia. Ó, primeira parada. Calvin Klein. Vamos ver o que temos por aqui. Ih, pior que é... Underwear. Ai, adorei a cuequinha. Olha as camisetas básicas. Que bonitas. Nossa, eu achei bem bonita. This is love at Pride. Adorei o topzinho. Cara do Bruno. Achei o máximo esse pack de meia. Ah, mas são duas laranjas. Me senti enganado. Mas 20 dólares. Achei caro. As cuequinhas também são legais. Vem todas as cores? Vem. Que fofo. Quanto é? Não sei. 59. Caro. Mas aí 20% vai sair 40 dólares. É, deu ruim. Ali era só underwear. Não rolou. As meninas estão ali esperando pra pegar um lanchinho. Marcelino quer na Saks. Será que eu queria? Né? Você vem bonita. Gostei da amarela. O que caga pra mim é o monograma. Vamos olhar a Saks pra ver como que é? Vamos. Você já viu? Não. Então vamos. Vamos ver o que tem na Saks. Uma o quê? Gente, eu falei. O Carl deve estar se revirando na tumba. Olha as bolsinhas. Olha a bolsinha com a balenciaga. Deixa eu ficar com a chinela. Ai, ai, ai. E aí? Olha, achei fofo essa parte de verão. Vamos dar um check ali no masculino. Vamos ver, vamos ver. O que que é isso aqui? Helmut Lung. Helmut Lung. Gente, a camisetinha branca. Helmut Lung também. Meio básico, né? Olha, tem uns óculos aqui. Givenchy. Olha que bonito. Quanto custa o lookinha? 129. Cheio vibes. 49. Sério? Não é Versace, né? Não? É o quê? Aí, tá tudo separadinho por tamanho. Ai, tem valentino. Olha esse Tom Ford. 200 dólares. Mas óculos é uma coisa que eu não tenho mais vontade de comprar caro, sabia? Porque a gente taca na bolsa de qualquer jeito. Não tem um espelho aqui, gente. Tô tendo que me olhar no celular. É um absurdo também, né? Parte de óculos não tem espelho. Mas que tem uns bonitos aqui. Tem. Vamos ver esse balinho. 89 dólares. Tá com 10% a mais. Muito ruim de provar óculos aqui, gente. Olha esse Saint Laurent que bonitinho. Achei fofo. Vamos ver o preço. 119. Nossa, meu nariz tá todo sem base. Ninguém me avisa nada. Tô todo cagado já. Soltando do campeonato. Cansado. Ai, que linda. Olha essa camiseta. Que linda. Achei vibes. Vamos ver o preço. 29. Dá pra pagar. Mas é M e não funciona, né? Ai, tem... Ah, tem umas legais aqui, hein? Tudo é, mim? Vamos ver. Peraí. Achei bem legal. Gostei. Mas o Therinho tá vendo sapato ali. Vamos ver se tem alguma... Algum achadinho. E aí? Gucci! Tem vários. E é nosso tamanho? Ai, que lindo! Que tamanho é? Esse aqui sai 899. 800? É, 899. Preço original dele é 1590. Caraca! Ah, uau! Olha essa camiseta. O que você acha? Que linda! Quanto? 30 dólares. Tem muito sapato da Gucci. Ai, derrubei minha camiseta. Ó, vamos ver. 559. Que tamanho é isso? Nossa, tá sujo? Ó, Gucci também. É, deixa eu ver se eu não desci ali atrás. Não tem... Não sei o tamanho. Ó, tem esse papete estranho. Ferragamo. Esse é o que? Cavalho, ó. Chique. 20 dólares. Será que é meu tamanho? Achei chique esse cavalo aqui. Sobrando, né? É, é tudo um pé só. É, pra não roubar ele. Pra não roubar. Achei esse daqui bem vibes. Diferentão. O que que é? Um Gucci também? Não, não é não. Nossa, é o caro. E o peso? Margelá. Incrível. É diferentão. Você viu o cavalo? Não encontraria, eu vi. Tem vários desses. Esse é lindo. E tem esse Gucci aqui também, ó. Nossa, isso é louco. Ai, eu achei lindo. Ai, perdi. Você tem a cara da Cala Pinheiro. Ah, aqui tá por tamanho. Ai, que lindo. Quanto? Esse aqui tá 69 dólares. Compraria. Lá vamos nós, na BFM Body Works. Novamente. Ainda bem que eu fiz meu botão no... Eu falei pra você. Quer ir na minha braça? Mas tá uma confusão aqui, meu povo. Jesus amado. Tá confuso o bagulho. Ó, aqui é a parte de 75%. Marcelinho foi embora. Largou nós lá. Foi ele embora andando. E aí, amada? Vamos ver alguma outra loja. Vamos ver alguma outra loja. Porque BFM Body Works eu não posso nem olhar mais. Eu não posso ir mais porque não tem mais espaço. É. Então vamos mandar pra cá. Quer ver a boss? A gente avisa depois onde a gente tá. Tá bom. Porque elas vão demorar lá. Polo hall flooring. Vamos dar uma olhadinha na Levis, pra variar, que a gente adora. As camisetinhas. Gostei dessa meio vintage. Gostei dessa verde. Vamos lá pra fazer a festa hoje. Olha. Promessas, promessas. Achei bem fofa essa vintagezinha. Gostei. Quanto que tá? 26,50. Isso aí é a outra size. E a 50% off. Meu Deus. Tá muito cheio esse lugar hoje. Socorro. Gente do céu. O negócio tá babado hoje aqui, viu? Que loucura. Marcelinho vai ver se ele ganhou no ticket da loteria. Só escanear aqui. Gente, eu não sei se tá rolando um looping eterno. Não, da gente nos lugares mesmo. Porque a gente está onde? Na Gab? A mamãe pediu pra você levar o moletom. Moletom. Rosa, né? É. Bebê. Isso é rosa choque. É. Bebê é difícil. Gostei do camuflado. Ah, tem ali, ó. Ah, é. Ali tem. Gente, começou a tocar o alarm de incêndio do sul. Coisa. Ó. O problema é que a gente nunca sabe quando realmente tá acontecendo. Então, mas parece que as lojas estão fechando. Não, só na loja tá fechando. Vamos usar pada aqui, meu povo. Bom, aparentemente era só lá pra trás. Porque pra cá não tá. Acho que estamos a salvo. Aquela última passadinha na Home Goods e Marshalls. Que a gente não é obrigado. Dá aquela garantida. Quer ir lá no masculino? Não, vamos. Onde que é? Acho que é lá do outro lado, ó. Ó, tem umas Armani aqui. Tome. Nossa, essa Home Goods é gigantesca. Ficou chocado. E bem organizada, hein? Nossa Senhora. A gente vai trabalhar aqui. Nossa. Achei bem boa a organização. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Gente, não é possível. Alguma coisa aconteceu. Tá o próprio dumpster isso aqui. Senhor. Vamos pular de lá que o lado de cá tá muito feio. Onde tem coisa de cozinha? Ah, tem filo aqui, ó. Nossa, eu vi esse flamingo em absolutamente todas as Home Goods que a gente foi. Esse negócio aqui, ó. Vimos em todas. Aqui tem os acrílicos. Eu queria ver se eu achava descansos de colher. Nossa, olha a quantidade. Ah, aqui tem Le Cruze, eu acho. Será que é Le Cruze? Não, não é. Não, não. Nossa Senhora. Aqui tem opção, hein? Olha. Nossa, de todas, acho que essa daqui foi a que mais teve opção de coisa. Chocado, olha isso. Gente, quando eu falo, olha isso, as coisas que eu tô falando com vocês, tá? Não tô falando com o Marcelo, não. Porque ele sai andando, vocês falam. Ah, ele me ignora. Mas é com vocês que eu tô falando. Eu fico falando com vocês, não com ele. Formas... Eu queria achar um descansos de colher, Marcelitos. A gente tem um... O do flamingo, mas eu tô exausto de olhar pra cara daquele flamingo já. Vamos arrumar um outro, então. Pode ser por aqui. Não, aqui já tá em decoração. Ah, não, ó. Tem pano de prato ali, talvez seja pra cá. Aqui tem caneca. Canecas... Pode ser que seja aqui, tem uns pratinhos aqui. Ah, é, ó. Aqui, ó. Tem um aqui. Gostei dessa. Steer, o que que é steer? Não sei. Quanto custa? É... R$7,90. Nossa, caro. Quanto você pegou daquele? Ah, não lembro. Faz muitos anos já que eu tenho aqui, ó. Nossa, será que só tem aquele? Eu quase comprei um de madeira outro dia, mas a fila tava tão grande, eu desisti. Ah, tem aqui spoon. Spoon. Vê esse aí, Spoon, quanto tá? R$7,99. Ah, é tudo mesmo preço. Ó, aqui tem outros, mas não gostei de nada. Aliás, pra não dizer que eu não gostei de nada, gostei desse. Que isso tá sem preço. E não é bem o que eu precisava, né? Nossa, que confusão que tá isso aqui, viu? Jesus. E já perdi até o Marcelinho. Não gostei de nada. Gente, se alguém encontrar o Marcelinho por aí, vocês me avisam? Porque eu perdi. Não sei onde ele foi, não. Ó, as tábuas. Uma mais linda que a outra. Chegamos em casa, todos acabados, destruídos, mas não somos pessoas que deitamos pra cansaço. Então, ó, tão vendo aqui atrás o que que tá rolando? A chave é fazer margarita pra gente. Pegamos uma pizzinha e a gente vai ficar aqui, conversando. Uma baratraça. Ui. O que que é uma baratraça? É uma traça tão grande que parece uma barata. Medo. Olha que beleza de drink. Tá, amores? Gosto assim. Ai, que legal. A gata. Que gosto é isso? Pode comer, eu. Eu provarei. E olha que legal, o suco de limão vem já prontinho. Suco de limão não, né? Limão espremido. Isso, é. Ele não é, tipo, tem gente que faz margarita com aquele mix mesmo, né? Aham. Mas eu acho fraquinho e meio doce. Eu gosto do mais azedo, assim, né? Eu gosto bem sour também. Cadê o temperinho? Ah, aqui, ó. Foi com sal ou com carvinho? Ah, você ainda usa isso aqui próprio pra margarita? Margarita. Eu tinha um que a Cláudia perguntou se eu ainda tinha pra mostrar pra vocês. que ele era um sal de margarita, mas, na verdade, ele é mais, acho, pra mundo merda. Aham. Ah, eu amo. Que é sabor bacon. Amo. E aí ela põe esse negocinho também, ó. Chama tarrinho. Que é spicezinho, uma delícia. Inclusive, comprei. O que que eu não comprei, né? O que que eu não comprei? Mas faça lá o que que eu não comprei. Exato. E agora nós vamos tomar um drink, comer uma pizzinha. E é isso. Gente, olha isso aqui. Cláudia arrasou muito. E, ó, é o que eu estava falando. Aí se gastou, no total...